Fala Zorkinianos e Zorkinianas tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Zorkishap Play No vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo aí da nossa série dinheiro online tá galera eu vou trazer mais uma dica para vocês de dois sites de mineração tá Um que minera só Dogecoin e um que minera só Bitcoin tá galera a gente primeiro está aí no makedoge.com tá galera O link para você se cadastrar no site vai estar aí na descrição do vídeo você entra lá pelo meu link tá para a gente poder ganhar dinheiro aí tá com esse site Bom você pode receber aí desse site de comprar qualquer carteira né que você tiver aí Dogecoin tá eu uso muito a carteira da Blue Trade tá galera Se você quiser tem um link para você se cadastrar aí também na descrição do vídeo tá Ah galera lembrando aí que o canal tem um grupo no Whatsapp sobre esses investimentos que na maioria das vezes eu posto o link lá Desse investimento desses sites maioria das vezes eu posto lá primeiro para depois postar aqui no canal tá galera Então se você quiser se adiantar aí é só você ir lá no link tá aí na descrição do vídeo também do grupo e entra lá no grupo Beleza muito bem galera vamos lá esse aqui é o makedoge.com é um site que minera só Dogecoin Você pode ver aqui ó que esse aqui é o meu balanço de GHS tá vendo que é o poder de mineração do site É aqui galera é o que tá minerando tá minha mineração tá vendo ó Eu tô minerando isso aqui por hora isso aqui por mês né que eu minero Tá vendo então é isso aí velho é isso aqui é bem simples o site bem fácil tá É aqui galera nesse nessa aba aqui ó é tá é você troca poder É dogecoin por GHS tá é uma estratégia que eu tô usando cara aqui É nesse site é a seguinte a cada 50 eu faço uma troca tipo vou mostrar para vocês agora tá vendo que aqui eu tô com 125 vai dar agora né É pois é é pois é a cada 50 eu faço troca por GHS tipo assim é os primeiros 50 aqui desse 124 eu é eu é eu fiquei para mim né Segurei para mim é os próximos 50 eu que eu fiz aqui eu venderia para trocar por GHS certo E no caso aqui quando tiver mais 50 vou ficar para mim então vamos ver aqui deixa eu mostrar aqui ó vou trocar 50 acho que deu para você entender E galera esse site compensa muito tá tá pagando tá tá pagando na moral é se você quiser aí é se você quiser investir nele pode investir que ele tá pagando tá É pouquinho GHS cara mais que eu vou fazer com troca só de 50 mas vale a pena velho vale a pena vamos vai mudar aqui ó pronto troquei Agora eu vou fazer um pouquinho mais né agora aqui tava quando completar 100 100 é meu e os outros e quando completar 150 eu troco mais 50 GHS Eu tô fazendo assim tá você pode fazer do seu jeito aí do jeito que você quiser é você pode é É Investir se você quiser tá com o site tá pagando na moral tá vendo o pagamento mínimo se eu não me engano eu não lembro muito bem quanto é o pagamento mínimo Mas se eu não me engano é 1500 é dogecoins deixa eu ver aqui se é isso mesmo só confirmar aqui E E E E Deixa eu ver se eu acho que é não a 500 dogecoin também no mínimo é 500 dogecoin para você poder sacar tá Então cara muito bom site muito bom site mesmo cara eu tô gostando bastante então você pode investir que vai dar certo você vai conseguir bastante lucros aí E E E E é bom velho o site é muito bom aqui você nesse filho eu fio aqui você faz recarga tá vendo Então é você pode fazer recarga por perfect money pai é bitcoin litecoin dash dogecoin e é ter tá Ah Vamos lá aqui galera no e draw aqui também ó Aqui o e what to draw eu já mostrei né pra vocês então é isso galera esse é o site ele é bem simples de cadastrar tá não tem segredo por isso que eu não mostrei o cadastro link para vocês cadastrar ele vai ter na descrição do vídeo Vamos lá galera o segundo site que a gente tem aí é um site que minera apenas bitcoin tá Ele é o Aurora mine tá galera um site que tá pagando tá o pessoal tá tá vendo aí ele tá pagando certinho o pessoal que já tem prova e eu ainda não tenho prova de pagamento dele Mas eu já vi na internet provas de pagamento dele tá eu o cadastro dele também é bem simples é ele tá eu não vou não tá logado aqui mas então deixa eu mostrar pra vocês É tá aqui ó bem simples olha nome sobrenome é país aqui é o país ó essa terceira opção ao país é username e-mail e password tá bem simples que é o que você tem que fazer aí e o interessante que você ganha sem GHS O que você ganha sem GHS tá galera então vou logar aqui pra vocês ver é como que funciona o site e já volto tá deixa eu dar um pause aqui peraí Bom galera voltamos aqui cara aqui é bem bem simples também tá não tem segredo nenhum você logou no site a primeira vez pronto começou a minerar você não precisa apertar nada fazer nada tá Já vai ter aqui ó seus sem GHS grátis tá vendo você vai ganhar sem GHS grátis é então cara é muito bom muito bom mesmo esse site tá vendo é aqui eu tô com 0.003 0.003 meia né então é o site tá legal velho tá muito bom muito bom mesmo cara deixa eu mostrar pra vocês se vocês quiserem comprar é poder de mineração tá aqui ó vocês podem vir aqui ó vocês podem vir aqui vocês podem vir aqui voílier aqui você consegue comprar o poder de mineração é é aqui em baixo você pode usar o seu tempo seu depositar bitcoins aí ou se você quiser você pode usar o seu é balanço tá o seu o que você tem aqui tá pra comprar GHS Você pode escolher aí o que você quer Tá, então vamos ver aqui Vamos calcular aqui Se a gente comprar aí 10 GHS Vamos ver Eita, negócio travou aqui É, negócio tá travado aqui, tá Se você investir 6.41 dólares 6.41 dólares, se eu não me engano Cara, dá um pouco mais de Do que 0.001 aqui, ó Onde tá o terceiro zero aqui É um pouco mais do que isso Pra você poder conseguir 500 GHS, né Então é legal, velho É legal Quer ver? É isso mesmo, ó 6.41, vamos ver aqui Não tá indo, não tá indo não Mas é isso mesmo Você pode, é, um pouco mais do que 0.001 de investimento aí Você consegue comprar 500 GHS Então tá, tá bastante legal E como eu disse, tá pagando Tem várias provas de pagamento aí na internet Você pode, é, tá entrando nesse site aí Que com certeza você vai se dar bem É, então entre logo, cara Pra não perder a oportunidade Que esses sites, assim, todo mundo sabe Que é bem rápido mesmo pra sair também, né Do mesmo jeito que começa, ele termina Então, normalmente esse tipo de site Eles demoram em faixa de 4 a 5 meses Ou até menos, tá Pra poder, é, terminar Então é bom investir no começo Beleza? Então valeu, galera Esse foi o vídeo de hoje aí É, se você gostou do vídeo aí Deixa um joinha Compartilha esse vídeo aí com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui